Gente, pátria amada, a votação é amanhã. O ideal seria se Brasília, já que é mais fácil para quem vive aqui na capital federal, pudesse comparecer, encher a galeria, porque não tem como proibir de entrar, tem? Encher a galeria, encher amanhã da Câmara Federal, aos gritos, protestar, xingar, fazer o que quiser. Isso aqui tem direito de xingamento, desculpem, isso aqui é direito de xingamento, isso aqui é uma barbaridade, isso aqui é uma indecência, isso aqui é um tapa na cara do país, sofrendo a sua maior crise econômica. Entre subemprego e desemprego, mais de 20 milhões. Tem 5 milhões de pessoas que nem saem de suas casas porque sabem que não vão arrumar emprego. Esperando algo para acontecer no país. É revoltante, é repugnante, é criminoso no momento do país, mesmo que o Brasil estivesse Alice no País das Maravilhas. Mesmo que fosse uma Suécia isso aqui. Até porque na Suécia jamais aceitariam isso. E por que é indecente? É o aumento do fundo eleitoral, o tal do fundo partidário, no caso aqui é o fundo eleitoral, porque é para as eleições do ano que vem, as municipais de 2020. E evidente que, pelo visto, a maioria quer aprovar, o senador vai ter direito a votar também. E amanhã acompanha o meu voto. Vocês acham que eu vou concordar com isso aqui? Eu não concordo nem com o atual fundo eleitoral, ainda mais em aumentar. Eu, se pudesse, eu acabaria com o fundo eleitoral. Eu não fui eleito com o fundo eleitoral com nada, pelo amor de Deus. O aumento é para quase 4 bilhões de reais. É de revoltar ou não? O valor exato é de 3 bilhões e 700 milhões de reais para as eleições municipais do ano que vem. Para eleger vereador, eleger prefeitos. Quase 4 bilhões. Pátria amada. Por isso que não adianta, às vezes, ir para a rua. Eu discordo de rua. Para mim tem que vir aqui, na galeria, encher, xingar, protestar. Porque o político tem medo do povo. O político não está nem aí com vocês nas ruas. Vocês não estão atingindo, só estão se revoltando nas ruas. Tem que se revoltar aqui, vem aqui, nas votações polêmicas. Enche a galeria aqui. Enche a porta do Congresso Nacional.